Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos ao RETJUS. Está começando mais um episódio e hoje nós vamos continuar com os destaques do informativo número 741 do STJ. Galera, esse informativo foi publicado no dia 20 de junho de 2022. E antes de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar aí embaixo seu comentário, acessar a descrição do vídeo, que tem as playlists no Spotify e no YouTube. Também acesse as nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor by Spotify. Vamos lá? Direito Administrativo. Tema. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Requerimento Administrativo. Aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 631.240. Processo. Recurso especial nº 1.987.853, do Pernambuco. Relator Ministro Marco Buzzi, quarta turma, por unanimidade, julgada em 14 de junho de 2022. Destaque. A lesão ou ameaça de lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado se caracterizam em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares, após o prévio requerimento administrativo, consoante aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 631.240, julgado em repercussão geral. Direito Civil. Tema. Penhora de saldo em conta corrente conjunta. Extensão. Presunção relativa de rateio em partes iguais. Integralidade dos valores. Pessoa física ou jurídica distinta da instituição financeira mantenedora. Demonstração dos valores que integram o patrimônio de cada um. Incidente de associação de competência. Tema número 12 do STJ. Processo. Recurso especial nº 1.610.844 da Bahia. Relator. Ministro Luiz Felipe Salomão. Corte especial. Por unanimidade. Julgada em 15 de junho de 2022. Incidente de assunção de competência. Tema número 12. Destaque. Destaque. A. É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. Destaque. B. Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa, física ou jurídica, distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que entregam o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. Direito civil. Tema. Contrato de seguro de vida. Administração de bens ou interesse de terceiros. Não ocorrência. Ausência de interesse processual. Processo. Recurso especial número 1.738.657 do Distrito Federal. Relator. Ministro Moura Ribeiro. Terceira turma por unanimidade. Julgado em 14 de junho de 2022. Destaque. Os contratos de seguro, o valor de indenização a ser recebido na hipótese de ocorrência do evento segurado é estabelecido previamente no contrato e, por isso, não há a guarda dos prêmios. Direito civil. Direito consumidor. Tema. Responsabilidade civil objetiva. Concessionária de serviços públicos de transporte. Queda de passageiro em via férrea de metrô, por decorrência de mau súbito. Nexo de causalidade. Entre a conduta da concessionária e o evento danoso. Inexistência. Não adoção da tecnologia moderna. Portas de plataforma. Platform Screen Doors. PSD. Irrelevância. Caso fortuito externo caracterizado. Processo. Recurso especial número 1.936.743 de São Paulo. Relator. Ministro Luiz Felipe Salomão. Quarta turma, por maioria, julgado em 14 de junho de 2022. Destaque. Considera-se fortuito externo a queda de passageiro em via férrea de metrô, por decorrência de mau súbito, não ensejando o dever de reparação do dano por parte da concessionária de serviço público, mesmo considerando que não houve adoção, por parte do transportador, de tecnologia moderna para impedir o trágico evento. Direito civil. Direito consumidor. Tema inadimplemento contratual. Direito subjetivo da revisão contratual diante dos efeitos advindos da pandemia da covid-19. Redução proporcional do valor das mensalidades escolares. Continuidade da prestação dos serviços. Equilíbrio econômico e financeiro. Inviabilidade na redução do valor da mensalidade. Processo. Recurso especial nº 1.998.206 do Distrito Federal. Relator ministro Luiz Felipe Salomão. Quarta turma, por unanimidade, julgado em 14 de junho de 2022. Destaque. A situação decorrente da pandemia pela covid-19 não constitui fato superveniente apto a viabilizar a revisão judicial de contrato de prestação de serviços educacionais, com a redução proporcional do valor das mensalidades. Direito processual civil. Tema. Despacho de citação. Prazo. Embargos. Matéria controvertida. Inexistência. Artigo 471 do Código de Processo Civil de 1973. Processo. Agravo de instrumento no agravo de instrumento no recurso especial nº 653.774 do Distrito Federal. Relator ministro Gurgel de Faria. Primeira turma, por unanimidade, julgado em 14 de junho de 2022. Destaque. O prazo estabelecido pelo juiz no despacho de citação não configura matéria controvertida entre as partes a demandar a prolação de uma decisão, não se apresentando insuscetível de novo pronunciamento. Direito processual penal. Tema. Medidas cautelares diversas da prisão. Retenção do passaporte e proibição de deixar o país. Circunstâncias do caso concreto. Alegação de excesso de prazo. Irrazoabilidade. Processo. Agravo regimental no habeas corpus nº 737.657 de Pernambuco. Relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Quinta turma, por unanimidade, julgado em 14 de junho de 2022. Destaque. Não há disposição legal que restringe o prazo das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente. Direito processual penal. Tema. Proposta de alteração da jurisprudência. Súmula 545 do STJ. Pretendido afastamento da atenuante da confissão, quando não utilizada para fundamentar a sentença condenatória. Descabimento. Ausência de previsão legal. Princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena. Interpretação do artigo 65, inciso 3, alínea D do Código Penal. Proteção da confiança. Wett-Hauen-Schutz, que, o réu, de boa-fé, deposita no sistema jurídico ao optar pela confissão. Processo. Recurso especial nº 1.972.098, Santa Catarina. Relator-Ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, por unanimidade, julgada em 14 de junho de 2022. Destaque. O réu Farajusa, atenuante do artigo 65, inciso 3, alínea D do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Direito Processual Penal Tema. Pedido de reconhecimento de nulidade. Oitiva de testemunha, sem a presença do paciente. Nulidade relativa. Ausência de demonstração do prejuízo. Preclusão. Vício só alegado em revisão criminal. Nulidade de algebeira. Impossibilidade. Processo. Agravo regimental no habeas corpus nº 732.642, São Paulo. Relator ministro jesuíno Rizato. Desembargador convocado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Quinta turma. Unanimidade. Julgado em 24 de maio de 2022. Destaque. É inadmissível a chamada nulidade de algebeira. Aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após a ciência do vício, não é alegada como estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura. Direito Tributário. Direito Processual Civil. Tema. Decreto-Lei nº 1510, de 1976. Isenção. Imposto de Renda. Transmissão causa amortiz de participação societária. Processo. Recurso especial nº 1.650.844, de São Paulo. Relator ministro Mauro Campbell Marques. Segunda turma, por maioria. Julgada em 7 de junho de 2022. Destaque. O artigo 4º, a linha B, do Decreto-Lei nº 1510, de 1976, concedeu isenção apenas para a transmissão da participação acionária mortis causa, não ampliando a sua abrangência para o momento posterior. Resalvada, exclusivamente, a hipótese em que a própria aquisição por herança se desse durante a vigência do Decreto-Lei nº 1510, de 1976, e o sucessor permanecesse na respectiva posse pelo período de cinco anos, necessariamente anteriores à revogação do benefício pela Lei nº 7.713, de 1988, e depois promovesse a sua alienação onerosa. Direito previdenciário. Tema. Entidade fechada de previdência privada. Equiparação a instituições financeiras. Impossibilidade. Contratos de mútuo. Cobrança de juros remuneratórios. Limite legal. Capitalização. Periodicidade anual. Período. Recurso especial nº 1.854.818, do Distrito Federal. Relatora. Ministra Maria Isabel Galotti. Quarta turma. Por maioria. Julgado em 7 de junho de 2022. Destaque. Nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal. Autorizada a capitalização de juros somente na periodicidade anual, desde que pactuada, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio. E hoje foram os destaques do informativo nº 741 do Superior Tribunal de Justiça. Se você chegou até aqui e curtiu esse episódio, deixe seu comentário com críticas e sugestões e também acesse as nossas outras plataformas. Galera, é isso aí. Um forte abraço, um ótimo dia, uma ótima semana e tchau! Tchau!